E agora, nós vamos falar da tristeza. Embora não queremos sentir, ela é uma emoção tão importante quanto a alegria. Sim. Porque ela nos faz amadurecer e refletir no que estamos fazendo e até qual é o nosso propósito de vida. E que delícia quando a gente descobre qual é o nosso propósito, né, Kit? Nem fala. Bom, normalmente nós identificamos a tristeza quando ficamos desanimados, questionando tudo à nossa volta ou se estamos fazendo o que de fato queremos ou gostamos. Alguns estudiosos, inclusive, associam a tristeza a algumas doenças pulmonares. Doenças é muito sério. Quando você sente essas emoções que elas são recorrentes, não perca tempo, não fica se enganando, dizendo, vai passar logo. Se você percebeu que ela é recorrente, procure a ajuda de um especialista. Sim. Importante esse ponto que a Kit comentou, porque nós queremos reforçar aqui que todo o nosso conhecimento, ele é empírico, ou seja, nós vivenciamos 20 anos diretamente no trato com pessoas através da nossa atuação. Que iniciamos, como já falamos em outros vídeos, como operadoras, galgamos alguns patamares, chegando ao nível de liderança, atuando inclusive como gerentes. Isso aí. Então, nós conhecemos bem as pessoas, mas essa questão de saúde, quando percebe que está se agravando uma emoção ou outra, é muito importante que você procure a ajuda de um especialista, como um psicólogo, por exemplo. Isso aí, principalmente, Val. O seu médico, ele vai direcionar o especialista. Quando a gente assumiu a gestão de equipe, a gente percebeu e comprovou que a gente fez alguns experimentos com as equipes que a gente liderava. Vários experimentos. Vários, né, Nais? E tudo se resume às emoções. Quando as emoções não estão equilibradas, ou seja, esses sentimentos não são percebidos, observados, principalmente a sua recorrência, ela acarreta várias atitudes e comportamentos que, acredite, impactam várias áreas, né, Nais? Diretamente. Diretamente. E até porque, Kit, muitas vezes, nós tínhamos profissionais na nossa equipe que eram excelentes, mas que não estavam conseguindo trazer os resultados satisfatórios, seja nas suas relações interpessoais ou nos próprios resultados falando de meta. E aí, quando a gente chamava para feedbacks, que são conversas mais informais, para a gente tentar entender a causa, a gente percebia que sempre estava associada alguma questão familiar, alguma questão de relacionamento, algo que não estava bom nas suas emoções e que acarretavam esse desequilíbrio nas suas entregas. Isso aí. O ponto que a Nais falou de feedback, a gente vai tratar num outro vídeo, porque cabe, inclusive, a gente se aprofundar um pouco mais. Porque é você observar, perceber o ambiente, as pessoas com que você trabalha, com quem você se relaciona e vale um vídeo só para isso, né, Nais? Com certeza. Faremos, porque o tema feedback é bem abrangente e vale a pena explorar mais, sem dúvida. É isso aí. Vale destacar, pessoal, que a tristeza, ela é diferente de depressão e nos faz tomar algumas decisões muito importantes. E o grande segredo é saber lidar com a tristeza no momento em que ela surge, não disfarçando o que não está sentindo essa emoção. E sim, definindo as atitudes mais adequadas, lembra, atitudes e comportamentos para cada situação. Parece chato a gente até repetir, mas tristeza, como qualquer outra emoção recorrente, procure a ajuda de um profissional. Exato. Então, a tristeza, ela pode ser caracterizada também como um alerta. Quando você estiver sentindo uma tristeza contínua, significa que você já veio de uma série de sentimentos e que acabaram acarretando na tristeza. Isso é um alerta, para você perceber que você precisa retomar as rédeas da situação. Tanto a Kitty quanto eu, acreditem, nós também passamos por momentos tristes na nossa vida, só que a diferença das pessoas ao nosso redor não perceberem, ou pelo menos com tanta recorrência, é que nós percebemos essa emoção, nós já temos uma conexão com essa emoção, que é tão importante quanto qualquer outra, e aí nós demonstramos uma atitude que reverte essa situação. Então, está na sua mão, né? E caso você não consiga resolver por si, ou com a ajuda de pessoas que estão ali ao seu redor, novamente, frisamos, procure uma ajuda psicológica. Esse especialista vai te direcionar o diagnóstico e qual a solução mais adequada. Combinado? Então, se liga nessa dica aí, tá? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 2020, pasmem. Logo aí. A depressão, ela será uma das doenças mais incapacitantes. Ela é tão séria que é causa frequente, inclusive, de suicídio. Portanto, manter-se alerta quando a tristeza for recorrente é fundamental. E, principalmente, se a tristeza vier associada de outros sintomas que se apresentem também, como, por exemplo, perda de interesse pelas coisas ou por alguém, ausência de sono ou falta de apetite, entre outros sintomas, que somente um especialista, como já reforçamos, poderá te ajudar a tratar a causa. Vale a dica, né? Para todos. Parece simples, mas não é tão fácil assim de desabafar. Quando a tristeza vem, você tem que ser honesto com você mesmo. Deixa as lágrimas rolarem, desabafe com alguém de confiança, escreve tudo no papel para que você se sinta melhor. É necessário deixar esse sentimento acontecer. Acredite, você vai se sentir aliviado e muito mais equilibrado para você tomar as próximas atitudes necessárias para você conseguir alcançar o seu objetivo. Então, relaxa, não há nada de errado em sentir tristeza ou qualquer outra emoção desde que você consiga ter o equilíbrio das coisas. Isso aí, vivencie os seus momentos de tristeza. Ele faz parte do ser humano. Nós somos uma máquina perfeita, então ele faz parte, sim. Mas quando isso acontecer, volte ao seu estado de equilíbrio e lembre-se que a vida, ela é uma roda gigante. Ora estamos por cima, ora estamos por baixo, né, Nice? O bacana de fazer essa analogia com a roda gigante é que pense o seguinte, qual é o próximo estágio da roda gigante a partir do momento que ela está lá embaixo? Você está dentro de uma roda gigante, você está lá embaixo. Qual é o próximo estágio dela? Subir. Então, acredite, a vida realmente tem altos e baixos. As emoções fazem parte, que bom que elas existem e porque elas nos fazem perceber mais sensíveis às emoções, mais sensíveis a cada situação do nosso cotidiano. E diz aí o que você gostou, se você curtiu. Compartilha com muitas pessoas para a gente poder ajudar. E aí, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para não perder nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, se inscreve no nosso canal. Obrigado.